Salve rapaziada, Rapping Hood na área. Tô aqui pra falar da importância da música na minha vida. Eu desde garoto sempre gostei de música e meus pais vendo que eu tinha aptidão pra isso, começaram a me mandar pro coral da igreja. Onde tinha música, alguma coisa de música que eu pudesse aproveitar, biblioteca. Tinha alguns cursos de música. Aí na Fanfarra, eu ingressei na Fanfarra da escola, aí fui fazer o LM. E tive experiências musicais também, grupinhos de pagode, até ingressar no rap, no hip hop. Comecei a frequentar a Estação São Bento do metrô, os bailes de periferia e comecei a fazer o rap. E o ensino da música sempre foi fundamental. Pra mim foi muito importante quando eu tive a oportunidade de aprender, a solfejar, a leu bona, a saber o que eram as notas, a conhecer a teoria musical. E eu acho que hoje em dia, com a pandemia que estamos vivendo, tá ficando assim, né, evidenciada o quanto é importante a música, a cultura na vida das pessoas. E teremos, domingão, dia 21, dia especial pra ouvir música o dia todo, o Make Music Day. Muitas atividades em todo o mundo e no Brasil não será diferente. O Make Music Day Brasil. Confiram nas redes e plataformas, certo? Tamo juntão. Make Music Day Brasil. Brasil, é nóis. Aumenta o volume que é rápido, bom.